Agora basta, chega de opressão Vamos mais ficar caladas Mulher, água e energia Não são mercadorias A gente convidou aqui o MAB para fazer esse trabalho porque a gente achou de grande importância pois é um trabalho de conscientização do seu direito através de ações práticas Trabalhando com o MAB a gente consegue tecer os nossos direitos costurando com as mãos, bordando com as mãos O curso é importante para nós porque muitas pessoas vão saber da nossa história, da nossa realidade já que vão ser atingidos pela hidrelétrica São Luís e Tapajós que muitas pessoas acreditam que não tem ninguém lá Isso é uma prova viva que estamos lá e através desse trabalho, justamente com o MAB a gente pode ser visto por outras pessoas ser reconhecido É muito importante que a gente esteja organizada para a gente poder defender nossos direitos reivindicar nossos direitos saber o que a gente vai falar Lá foi muito interessante, as mulheres se organizaram bem, participaram ativamente e foi muito produtivo e depois que houve a oficina, as mulheres sempre viam e perguntavam se iam ter novamente porque acharam interessante denunciar a violação dos direitos da mulher principalmente por conta que somos ameaçadas pelo grande complexo que está pretendendo se instalar na nossa região aqui do Tapajós Eu sei que a MAB é uma oficina que mobiliza toda a comunidade sobre a barragem que vai ser prejudicada principalmente os povos indígenas e os ribeirinhos e o que eu queria também é avisar para os que se interessam que está vendo o que está sendo prejudicado que venha participar junto conosco da MAB Mulheres, se ou não, vamos em luta até que todas sejam livres Mulheres, se ou não, vamos em luta até que todas sejam livres